Coisas aleatórias nada a ver, é isso que a gente vai ver nesse vídeo, fazer um react da página Coisas aleatórias nada a ver, aquela dose de humor aleatória é necessária Se você que é novo já se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, manda esse vídeo pra muita gente, vamos lá direto Coisas aleatórias nada a ver, segue a página, vambora Aqui olha que legal, é a serenidade no olhar de quem comeu o pó de café achando que era chocolate O que é isso? 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 Vamos! Moço, meu lanche tá demorando Moço, meu lanche tá demorando Vou ver como tá na cozinha Cozinha Moço, meu lanche tá demorando 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 Como foi seu primeiro dia no emprego? Foi normal Os ricos nunca terão essa oportunidade Vamos ver Não é isso Você não tem nada Você não tem nada Você está fazendo a minha mão Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada O Brasil se preparando para a guerra nos Estados Unidos Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Ah! Rádios! Enquanto isso nas aulas online! Ah! Rádios! Verdoo! Corte! Sim, sim! Ah! Que isso cara! Ah! Isso é muito bom! Isso é muito bom, cara, eu não tenho ideia, pô Eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco. Eu sou louco. Não. Eu não, eu não. Eu não. E eu vou começar. Tá pegando fogo, velho Tava na varanda fazendo minha aula online Do nada o negócio começou Aeroporto É vida real, olha só Segunda manhã eu faço, terça manhã eu faço Quatro manhã eu faço Leila Ovelha Negra E Sérgio Chapelão No ar Pimenta da Vega desliga-se do PMDB e é aplaudido pelo Centrão Pois é, pimenta no Centrão dos outros é refresco Vamos Olha o refresco, venha tomar o refresco pra já frescar o Pinto Olha o refresco Chegou? 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 O sol já arranhou enorme Eu não tenho o que fazer, mas garoto De nunca Ok. Então a gente viu coisas aleatórias, nada a ver Segue na página, tem muita coisa ainda pra ver Que é muita coisa legal que tem aqui Dá uma olhada na página, que depois que vocês deixarem muito like Eu trago mais pra vocês no canal Seguindo, já se inscreva, ative o seu sininho, deixa o like e compartilha O link da página tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo pra vocês Até o próximo vídeo, muito obrigado, tchau E aqui vai aparecer uma playlist com várias coisas legais Pra vocês continuarem assistindo Até o próximo vídeo, muito obrigado, tchau